Fala galera, estamos aqui na nossa continuação de Giganotossauro, eu ainda estou machucado devido a última batalha que eu tive com o Giga Lembrando que caso você não tenha visto o vídeo anterior, pode pausar esse aqui e assistir lá e depois voltar aqui E dessa vez eu estou com o Fera, e aí Fera? É isso aí mano, eu sou a fêmea do Russauro Aí ó, a fêmeazinha é isso, faz barulho pra alertar os predadores Muito bem, mas não tem problema porque agora a gente está chegando aqui no central novamente pra atacar o terror Antes eu estava sozinho, então tinha uma dificuldade né, como eu era um Apex solitário Mas agora a gente está com o Fera aqui pra dar um suporte pra gente E aí Fera, quem tu quer caçar? Tu está com fome? Eu estou com fome Cara, eu queria caçar um McDonald's mano, por favor, tem aí? Tem, quem sabe a gente faz um hambúrguer de Carnotauro, porque eu já estou vendo o Carnotauro passando ali ó É, eu também estou vendo mano, a última vez que eu vi eles eles correram Sim, e eu acho que eu estou vendo um machucado ali em cima Ele está sentado ali, eu acho que ele está sangrando O que é isso aqui? Esse negócio vermelho aqui? Uma carcassinha Ah não, isso aqui está podre, não vou comer não Não, não come não porque está estragado, nem dá pra comer É, não vai querer comer não, vamos embora Ah, o Carnotauro foi embora velho, ele vazou Não Você é muito cabeçudo, você alertou ele cara Foi tu que deu um grito Não, não fui eu não Aí ó, fêmeazinha, é isso, faz barulho pra alertar os predadores Que coisa horrorosa Ah, agora a gente perdeu ele de vista, a gente ficou olhando pra carcassinha e ele fugiu É mano, eu fui só falar pra você que a carcaça estava ruim Você que ficou olhando Tá, não tem problema, vamos seguir aqui, eu vou utilizar o faro É, por aqui ó, eu estou vendo as pegadas Na verdade a pegada diz que ele está pra trás, volta Minha volta, minha volta Olha só o que eu achei Ah, esse tem carcaça, esse tem carcaça Esse tem carcaça, expulsa, expulsa Quase que eu dei uma mordida e eliminei metade Saiu um correndo Aí boa Aqui ó, estou comendo ela, aqui no meio do mato Ah, que legal, posso comer também? Claro, eu estou vendo aqui é um ceratossauro, mas já vai acabar Ih, desculpa, acabou Vamos ter que caçar Não, a gente caça, não tem problema Vamos pegar aqui ó Tinha gosto de quem? Tinha gosto de ceratossauro Aqui, 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 aqui Ah, quase, é muito rápido Ah, velho, cara, não era só o garante Sim, olha aquela perna malhada dele ali ó Grossa, grande E o cara já está lá longe Não tem como pegar, impossível E o que a gente faz agora? O que a gente poderia fazer é tentar caçá-los Tentar caçá-los, mas eles são muito rápidos, mano Eu sei que é, mas calma, eu tenho fé Você tem fé, tá bom Sinta o poder da força, confie nas suas habilidades Conheça o poder do lado sombrio Não gasta, não corre, não corre, não corre Ah, não, ah, tá, desculpa Fica tranquilo A gente vai ter que usar isso aí Ah, ok, ok A gente vai pegar ele aqui na culatra, é isso? Isso Vem aqui, vem aqui Aqui tem um, aqui tem um Ali, ó, estou vendo eles Vou pegar, vou pegar, vou pegar Toma Aí Não, velho, não Tinha uma carcaça atrás do mato e eu não vi Sério que tinha outra carcaça aqui? Caraca, esses caras estavam com duas carcaças, mano É Vamos expulsar, né, fazer o que? É, o que é essa? Nossa, na moral, velho Na moral A gente podia virar amigo deles Não, vamos deitar, vamos deitar, vamos deitar Eu não vi essa carcaça aqui mesmo Estava escondida no meio do mato Ih, rapaz Oi? Pode comer, pode comer Vamos ficar aqui deitado É, é, é Hum, tem gosto de frango Pode comer Eu vou ficar aqui de olho neles Olha lá o que eu estou vendo daqui Um giganotossauro, fera Manda amizade Amizade, ok Isso, manda amizade pra ele Eu acho que ele está com uma carcaça ali, não? Não, não está não Tá não, não está não Volta, volta, volta Volta Ele não vai querer ser nosso amigo? Eu acho que não, porque tem limite E a gente já está num casal Ah, tá bom Olha os carnotauros Claro, tu é a fêmea Aliás, dá pra botar ninho até, de repente, se quiser Ah, tá bom Olha só, tinha um galimimos aqui, ó Um enibinzinho, mano Eu posso adotar ele? Não Ó, ele foi embora agora Ele faz um ninho Um ninho? É Foi o que eu falei, né? Dei essa ideia antes Dá pra fazer essa ideia Ah, não, não Eu escolhi essa ideia Foi só fazer Tá, mas tem um pequeno problema de fazer um ninho Tem um pequeno problema A gente está bem longe da água A água está lá na frente, ó Bem lá, ó Muito longe Então pro filhote ir até lá e tomar água vai ser complicado Então eu acho que não vai dar pra fazer ninho aqui Pelo menos não nesse lugar Ó o neném Oi, neném Ó ele ali Isso, brinca com ele um pouquinho Enquanto eu como Aí, pronto Manda amizade, muito bem E eu acho que essa carcaça já vai acabar também, cara Olha só E você vai comer tudo Ela está entrando na composição É que eu estou com fome, né? Tem que comer Você é muito fácil dominante, cara Credo Só porque eu estou com fome aqui Não posso comer nada Come, come, come Ainda tem Obrigado Acabou? São 2 gigas, velho São 2 gigas É um casal também? Ai, ai, ai É um casal Olha ali, ó Manda amizade, manda amizade Ok, ok Aí, ó Oi Eu acho que está de boa Eu acho que está de boa É, está de boa Não vou querer tretar Já chega de zoar com o giganotossaldo Porque na última vez eu enfrentei praticamente uns 3 gigas É melhor tomar cuidado Eita, eita Estou ameaçando? Estou ameaçando Estou ameaçando? Manda amizade, manda amizade É, eu acho que a gente vai ter que sair daqui Eu não quero lutar, fera Vambora, vambora Tá, vambora, vambora Não, não Aperta 4 Aperta 4, aperta 4, aperta 4 Cadê meu filhotinho? Cadê meu filhotinho? Não tem filhotinho Tá, infelizmente fomos expulsos Fomos expulsos da carcaça Mas não tem problema No problem Tá, eu não estou com fome Então vamos mandar amizade para esses carnos Coitado, já tacamos terror demais para eles Eles estão em trocentos carnos Agora a gente diminuiu o número deles Se distanciaram Perderam as carcaças Toda que tadinha deles Exatamente Teve todo um filme para eles, coitado E olha o galho ali de novo Cadê ele? Ali, mano Vem aqui, filhinho Não, coitado do lugar Não pode pisar nele Não, tu vai assustar Nossa, eu correndo Ah, desculpa Eu acho melhor tu não cantar tão bem assim Porque eu vou tomar direito autoral daqui a pouco Mais tarde Hoje é noite Aqui na selva Quem dói meu E eu só sei essa parte Como é que é? Ah, essa foi boa Opa, fera Estou visualizando alguma coisa aqui na frente E eu acho que são de lofossauros O problema é que essa chuva não vai deixar a gente utilizar o nosso faro para poder rastrear Mas eu estou enxergando eles ali Ai meu deus O que tu ia falar? Ai meu deus, cara Tá chovendo na minha cara, mano Fica tranquilo Fica tranquilo Tu não é de açúcar para derreter Açúcar derrete, aliás Eu acho que não teve nenhum sentido isso que eu falei É, tá bom Vou ameaçar Ameaça então Bora Olha, só com tudo de linha Vamos brincar com eles Bora atrás Bora Só para assustar Isso, corre Tem até um filhotinho ali no meio Eu estou me sentindo como se fosse aqueles caras, sabe? Empurrando ovelha É o nosso pastor Exatamente Opa, tem uma ovelhinha fugindo aqui Vamos pegar ela Opa, tem água aqui Perfeito, eu vou tomar porque eu estou precisando Eu poderia ter tomado antes Mas ignorei esse fato Não, é melhor não tomar aquela água Não, os dinossauros ficam pisando nela É, né? É, né? Eu de... É, né? Uau, mano Que cocheira, cara TROLEI Relaxa Eu estou limpo Você está limpo, né? Está chovendo nas suas costas Você está mesmo limpo Eu vou deitar aqui Vamos lá Aqui, pelo visto Tem seca, né? Porque essa parte aqui está sem mata É verdade Fera, eu acho que esses dilofossauros estão zoando a gente Um chegou aqui Eles estão matando por aqui toda hora, né? Aham, eles vêm, voltam Aí olham de novo Será que tem carcaça? Eles estão tentando levar a gente para lá? Pode ser, hein? Eu acharia gostosinho Vamos dar uma olhadinha, então É por aqui Ó, estão gritando Eu acho que foi socorro isso Ih, deve ter algo aqui Ó, de novo Quando vê, eles estão levando a gente para um tiranossauro, né? É, eles estão atraindo a gente para ela Ó Ai, ai, ai Estão atraindo mesmo a gente Ó lá Cadê? Cadê o bichinho? Tá, mas vamos entrar na brincadeira Vamos entrar na brincadeira Bora, então Eu acho que são gigas Aqueles dois gigas que expulsaram a gente Será, cara? Vai ser uma batalha épica Ó, por aqui Isso é uma batalha épica mesmo Eu espero que a gente consiga sobreviver Deixa eu ver se eu enxergo E o pior é que eles estão levando a gente Caraca, caiu um raio aqui do meu lado, velho Meu Deus do céu, velho Caiu do meu céu Velho, caiu um raio do meu lado Caraca, mano Que isso? Chegou a queimar a unha do pé aqui, mano Cara, que loucura Olha só, Uta Raptores Então não era para os giganotossauros que eles estavam levando a gente E sim para os Utas Mas os Utas foram embora, então O plano deles deu errado E também Uta não vai fazer muita coisa para nós E bom, Fera Então a gente vai fazer o seguinte Olha o que a gente vai fazer Vamos dobrar para cá Seguir reto o rio Continuar migrando rumo ao nada Esperar encontrar alguma coisa Atrás da gente Atrás, atrás, atrás Ataca, ataca, ataca Morde, morde Nossa, velho Vai, Fera Eu acho que eu te mordi, Fera Você me mordeu, cara Não, não tem problema Estou colado num aqui Estou colado num aqui Vou derrubar Vou derrubar Vou derrubar Aí, vai Vou derrubar Vou derrubar Aí, vou derrubar Aí, caiu, velho Socorro, me ajuda Morde ele, morde ele Morde ele Aí, colhei no outro Colei no outro Derrubi um, derrubi um Aqui, aqui, vem aqui Aqui, socorro Morde ele, morde ele Isso Vai, vai, elimina Vai, elimina Vai, elimina Aí, derrubi Boa Aê Caraca, conseguimos eliminar os caras, velho Tudo bem que essa batalha foi louca, né Eu nem tinha visto eles Nossa, outra ali que eu derrubi ali embaixo da árvore Ah, ali, ó Boa Boa Muito bem Tudo bem que, na verdade, tu papou, né Porque eu tinha colado nele Mas Foi mal, mano Não, mas muito bom que tu conseguiu eliminar Pelo menos conseguiu afastar ele pra lá Assim ele morreu do sacramento Perfeito, velho Perfeito Muito bom Bate aqui, ó Cabeça com cabeça Yeah Aí, bom, galera É com esse final, então Que a gente vai ficando por aqui Eu espero que vocês tenham gostado E se divertido Lembrando que a gente tá no Sass Então, caso você queira aí Entrar no servidor É só seguir o que diz na descrição Valeu a todos Muito obrigado Até mais E tchau Não esqueça também de passar no canal do Fera, tá bom Que tá aí também na descrição Valeu E aí Tchau Obrigado.